Salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, como tá ficando difícil gravar os vídeos, o tempo não dá uma légua aí, né? Todo dia chuva, temporal, vendaval, mas a gente conseguiu, tá escuro, vai chover já já de novo, mas a gente conseguiu mais uma vez, né? Tá aqui e realizar o nosso trabalho. E eu estou aqui com os meninos, Rafael Silva, e aí pessoal, beleza? Beleza, Rafael Cândido. E aí galera, estou aqui. E eu, né, para quem não me conhece, está chegando agora, tá? Sou Anderson e essa é a nossa visão para o normal de hoje. Rafael Cândido, tem algum recado para hoje? Sim, tem um recado aí importantíssimo. Gente, ó, a partir de hoje, tá? Então vocês estão vendo o vídeo aí hoje, quarta-feira, e os vídeos vão ser segunda, quarta, sexta e sábado, tudo bem? Então terça, quinta e domingo, nós não faremos apresentação de vídeo para vocês. Por quê? Porque nós conversamos, né Anderson? Além da gente estar bem esgotado, gente, além do trabalho que nós temos aqui com as investigações e o resgate dos irmãos aí desencarnados, nós também temos trabalho com as pessoas encarnadas. Então está ficando muito de lado, né, esse trabalho com as pessoas encarnadas. Nós precisamos de um tempinho a mais aí. Então nós vamos fazer desse jeito a partir de agora. Então eu agradeço desde já a compreensão de vocês e que vocês apoiem a gente aí. Mais uma vez, como o Anderson disse, nós temos aí uma família, irmãos e não inscritos, né? Olha, gente, com esse novo projeto que a gente quer, eu quero fazer, né, Casa de Maria, até a gente conseguir levantar a Casa de Maria ainda vai um tempo, porque não é barato, não é fácil, né? A gente está aí tentando, fazendo livros. Toda vez que vocês compram um livro, vocês estão ajudando a gente no projeto Casa de Maria. E eu tive um encontro muito grande com Nossa Senhora e aonde ela pediu para que eu começasse a Casa de Maria, lá na minha casa mesmo. Então, já mostrei para vocês. E aí a gente vai começar esse projeto. Eu vou esperar passar as festas agora e a gente vai começar esse projeto de estar levando alimentação, né, para quem precisa, na rua, o pessoal de rua tem fome. É uma forma da gente começar a colocar em prática a Casa de Maria, né? O que é a Casa de Maria? É abraçar o nosso irmão, tá? De todas as formas que a gente puder. Nós temos bastante cestas ali para estar entregando, tem pessoas que estão precisando. E toma muito nosso tempo, gente, todos os dias, ainda mais agora que o tempo não está nos ajudando. Então, a gente tomou essa decisão e a gente também vai conseguir se aliviar um pouco, descansar um pouco, né, com isso. Porque todos os dias você está mexendo com energia, todos os dias você está em lugares pesados, não é fácil. E a gente já vem nisso aqui uns três anos, Rafa. Já, já vai agora, começo do ano, já faz três anos e nós estamos nessa lida aí. Sem férias, né? Isso mesmo, sem férias. Sem tirar um dia assim de férias para descansar mesmo. Então, a gente vai dividir o nosso trabalho e é claro, com isso a gente também tem a oportunidade de trazer vídeos para vocês com mais qualidade, né? A gente tem condições de fazer um vídeo um pouco melhor, com mais tempo. Então, eu espero que vocês nos entendam aí e compartilhem com a gente, né, esse projeto novo que a gente quer fazer aí em prol dos nossos irmãos, tá? Natal de Brinquedo está chegando aí. Está chegando. Está em cima, já está. Está na hora. Está na hora, né? Somente o Espírito Santo de Deus consegue alcançar os corações que ele toque no coração de vocês aí e que vocês consigam nos ajudar para que a gente faça uma festa linda para as crianças, né? Já estive nesse lugar, não foi uma vez, várias vezes e tem a importância da gente voltar. Enquanto o lugar está de pé, está gerando energia, energia negativa. Enquanto o lugar está aqui, está entrando Espíritos. e também na nossa oração, na nossa conexão de oração, nós atraímos os Espíritos que estão precisando. Então, vamos atrair Espíritos e tentar ajudá-los. Que Maria de Nazaré seja a grande Mãe intercessora de mais um trabalho. Nós abrimos os nossos trabalhos com Deus e Nossa Senhora que os bons Espíritos, Espíritos amigos, se façam presente. E eu pergunto, em quantos irmãos, em quantos Espíritos nós estamos aqui agora, nesse momento? Quinze Espíritos, é isso? Sim. Algum irmão, alguma irmã que queira se comunicar com a gente através do nosso aparelho? Tem sim. Tem sim. É. Qual o seu nome? Ana. Meu nome é Maria Cristina, é isso? Sim. Sim. Maria Cristina, em quantos anos você estava quando desencarnou? Sim. Quantos anos você estava quando desencarnou? Dezoito anos, jovem, de tudo. O que que aconteceu que te levou ao desencarno? Sim. Eu entendi duas vezes que ela falou, eu desisti. Desisti, depois eu desisti. Você desistiu da vida, foi isso? Sim. O que que aconteceu para que você chegasse a esse ponto de desistir da vida? Sim. Sofri muito, moço. E o que sofrimento, qual o motivo? Chorava. Chorava. Morrei. Não sei nem como te dizer, você tirou a tua vida? Sim, não sei nem como te dizer, sim, tirei a minha vida. Como que você fez para tirar a sua vida? Conte para a gente. Sim. A minha terra. Muita dor. Como que você fez para tirar a sua vida? Acertei. Aham. Numa noite de segunda-feira, eu fui lá no curral, é isso? Não vi. Foi sim. E o que que você aprontou lá no curral? Como que você tirou a sua vida? Entendi. Pendurei lá? É isso que eu entendi? É, pendurei. Você morava em um sítio? Sim. Eu só queria entender o porquê, né? Você se enforcou, é isso? É o que mais? Morrer pendurada? Ele disse, então, morrer pendurada. Mas por que motivo? Por que que você foi tirar a sua vida, tão jovem? Não queria mais viver. Eu cansei também, rapaz, assim. Mas qual o motivo? Tem que ter um motivo. Ninguém tira a sua vida, a própria vida, sem ter um motivo. O que te causava tanta dor, todo sofrimento? Foi por causa de namorado que você tirou a sua vida? Isso. Isso mesmo. Mas o que aconteceu? Você estava namorando? Não. Estava, sim. Estava, sim. E o que aconteceu? Ele me deixou. Ele terminou um namoro com você? Sim. Sim. Chorando. Você está chorando? Sim. A culpa é dele. A culpa é dele. Você... Ele te deixou por outra pessoa? Foi isso? Sim. Me deixou. Você não conseguiu lidar com essa situação? Sim. Sim. Triste demais, preferir morrer. Você não quis procurar ajuda de ninguém para te ajudar, para que você saísse desse momento tão depressivo, de sofrimento? Faz tempo que isso aconteceu? Faz tempo que isso aconteceu? Faz tempo. Faz um tempo. você hoje consegue se perdoar, já está preparada para se perdoar, para sair do sofrimento? Já me perdoei, sim. E você consegue perdoar ele? Perdoar ele é meio difícil. Mas você não quer sair do sofrimento? Não. Então você precisa perdoar, somente o perdão vai te libertar. Você tem visitado sua família? Eu tenho sim. Eu tenho sim. Eu visitei as vezes, parece que ela falou. Como se chamava o seu namorado? Eu tenho sim. Vicente. E o Vicente, ele era mais novo ou mais velho que você? Eu tenho. Eu tenho sim. Mais velho. você achou que iria casar e ter uma família, construir uma família com o Vicente? Sim. Sim. Como que é hoje estar desencarnada? Como que é ver as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo? Como é que é isso? muito triste, causa dor, né? Bom, os espíritos, eles causam, né? Falam dessa dor porque eles não conseguiram fazer sua transição, né? Ir direto pro espiritual. Eles ficaram presos aqui a esse sofrimento, ficaram presos à matéria e isso dificulta toda a situação. É onde causa a dor, é onde, né? Gera o sofrimento. É mais uma história, mais uma irmã, né? Que lamentavelmente, como outras e outros, que por não conseguir lidar, né? Com essa situação, com esse emocional, acaba tirando sua vida e depois acaba ficando preso aqui ao físico, à matéria. E cada nós hoje, né? Nós tivemos o privilégio de encontrar essa irmã, né? Porque não deixa de ser um encontro toda vez que a gente conversa com o irmão, com o espírito, é um encontro. Então, se a espiritualidade colocou essa irmãzinha, é porque ela precisa mesmo de ajuda. E a gente pode, né? Em fé, palavras, orações, mostrar pra ela que ainda existe uma salvação em Cristo Jesus, que ela pode se perdoar, que ela pode perdoar e que ela pode direcionar esse hospital onde ela vai ser tratada, cuidada e depois ela vai seguir aí dentro da espiritualidade. Então, é um privilégio, né? Que a gente tem de estar encontrando, reencontrando irmãos, né? Que já desencarnaram e eles aparecem e tentam se comunicar. Não é à toa, é porque realmente eles precisam da nossa ajuda, da sua ajuda. Pai nosso, que estás em toda parte, nos ares e no infinito, que nos abençoa nas estradas, que nos protege dos perigos, que defende nossas crianças, nossos velhos e a todos nós ciganos do mundo todo, de todos os perigos. Caminhantes somos, assim como Jesus Cristo, seu Filho, foi. Pelas estradas da vida, levamos a fé do Senhor. Nossa bandeira é da paz, da liberdade e do amor. Te agradecemos pela água, pelo pão e pelo grão. E te pedimos perdão por quão ingratos os homens são. Somos um povo perseguido, mas não vemos nossos irmãos como inimigos. Vemos, sim, como irmãos, como manda teu mandamento maior. Por isso, suas ofensas não nos atingem mais. Te pedimos o tempo todo que não nos deixe cair na tentação da ganância, do poder e das tentações da carne que o homem respeite a esposa e a esposa ou marido. Te pedimos, Senhor, livra-nos de todos os males aqui e em todos os lugares. Por intercessão de Santa Sara de Cali, te imploramos perdão por nossos pensamentos e muitas vezes por nossas aflições. Que a tua vontade seja feita sempre e que nos conduza à vida eterna no momento em que nos chamar. Você que ainda não pediu o seu livro Rezas Fortes Proteção e Caminhos Abertos aproveite. São poucas unidades, muitos já foram pedidos e está no fim. Não perca! Adquira já o seu por apenas R$ 59,90 com a chave PIX 43991420941 e nesse mesmo número mande um whats com seu nome e endereço completo e comprovante. Toda arrecadação dos livros será investido no projeto Casa de Maria. Bendito é o desejo do meu coração que bendito seja também o desejo do coração de vocês que esses irmãos possam sair do sofrimento. E é cada história né gente? A gente vai entendendo um pouquinho ouvindo aqui de um espírito do outro e você vê no caso da Maria Cristina isso né gente? No caso dessa irmã você vê o namorado terminou com ela e a machucou profundamente. Então palavras pode machucar um simples né? Termo de relacionamento pode causar tanta dor tanto sofrimento ao ponto dela tirar a vida e ficar presa aqui. Então a gente teve que pensar muito bem nas nossas atitudes no que a gente faz como a gente né? Coloca se coloca diante das pessoas. Vamos pedir né? Que o espiritual hoje faça mais uma vez um milagre né? que esses irmãos consigam passar para o tratamento espiritual. Respeitando o processo de cada irmão de cada espírito eu pergunto quantos irmãos quantos espíritos vão deixar esse local? quinze irmãos é isso? Quinze espíritos quinze irmãos ah mas e quem está respondendo? Sempre tem mais espíritos toda vez que a gente abre né? O trabalho a gente sabe que outros espíritos vão se chegar então a gente fica feliz porque quinze irmãos vão para o tratamento a espiritualidade tem pressa com esses irmãos e eu pergunto também a Maria Cristina ela hoje ela conseguiu se perdoar consegue hoje ir para o tratamento espiritual? ela foi aleluia a Maria Cristina ela foi olha aí que bom né gente graças a Deus glória a Deus por isso né é uma vez uma irmã que está em tanto sofrimento há bastante tempo e às vezes um ato um gesto orações muda toda a história né? continue orando por você continue orando pela sua família continue orando pelos desencarnados porque a oração tem força né? e ela faz milagres acontecer a gente vai ficando por aqui eu agradeço a todos vocês de coração com muita fé amanhã a gente vai estar junto aí se Deus quiser é isso aí pessoal até a próxima valeu galera brigadão hein até a próxima um abraço para todo mundo e é isso aí gente vai lá vocês já sabem né? curte, compartilha aciona o sininho e vamos para a próxima investigação falou gente brigadão aí e é isso aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.